O Zinho do Violão trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, hoje eu vou tocar a música Correria do Milionário José Rico A pedido do André Marques Estou parando com essa minha correria Se vale a pena, eu confesso que venho ser No cansaço, meu amor não foi da estrada E muito triste, amor, eu sigo, eu chorei E uma coisa, todos podem ter certeza Tudo que faço, como eu canto, é por amor E a mensagem que nos vivem em mãos Foi o presente que eu venho, meu Senhor Durante anos eu fiz por essa estrada E restarei bem para quem quiser seguir Se tem amor, eu recomendo, segue em frente E eu recomendo, segue em frente E eu recomendo, segue em frente Eu confesso que venho, meu amor não foi da estrada E eu confesso que venho, meu amor não foi da estrada Durante anos eu fiz por essa estrada E eu confesso que venho, meu amor não foi da estrada Obrigado.